Nós já falamos aqui no canal sobre a responsabilidade de influências bolsonaristas, que na verdade é uma irresponsabilidade, que leva pessoas à morte, que leva pessoas à defesa de uma doença mortal, que leva pessoas para a cadeia. A gente viu o que aconteceu na pandemia, começaram a falar um monte de absurdos sobre cloroquina, sobre uma série de questões anticientíficas e muita gente morreu em função disso. Teve caso, por exemplo, na pandemia, em que o Bolsonaro promoveu uma aglomeração, uma senhora saiu, viajou quilômetros para ir até a aglomeração, chegou lá, pegou Covid e morreu. Nós também temos esses casos aí, por exemplo, de defesa de fake news, como é o caso aqui que a gente vai ver hoje, desse sujeito, esse nego de, que ficou aí, nesse caso lá do Rio Grande do Sul, defendendo fake news, agressivos, xingando as pessoas, inventando coisas sobre a tragédia do Rio Grande do Sul, e a gente tem que combater uma tragédia e combater vagabundos extremistas. E você vai ver hoje também como que eles atuam. Essa investigação da Polícia Federal, ela foi espetacular para que a gente pudesse ter acesso a questões que são inegáveis, porque são postagens que eles fazem, são vídeos que eles gravam, são falas que eles colocam no próprio zap deles mesmos, eles mesmos que fazem as coisas, eles mesmos produzem provas contra eles mesmos. E esses influências, como a gente fala que muita gente vai para a cadeia, o que aconteceu no 8 de janeiro, até hoje não chegou até influências bolsonaristas, mas precisa chegar, porque foram eles que instigaram as pessoas a irem até lá. A gente sempre fala que muitas dessas pessoas não seriam presas se não fosse o zap. E os familiares ficam aí falando contra o Alexandre de Moraes, que está cumprindo a lei. Eu vou trazer para você, primeiro, esse nego de... Só um vídeo para você, se você não conhece, ele é um ex-BBB, tem muita gente que odeia BBB, eu assisto, eu assisto junto com mamãe, mamãe se diverte, e eu amo minha mãezinha, então eu assisto esse trem, para ficar depois falando com ela a respeito disso, tá? Já estou assumindo aqui. Mas eu não lembro do BBB, que eu não assisto, não sou aquele cara que assiste todos os programas, tudo. Eu não lembro do Nego Di, mas eu sei que ele é ex, logicamente a gente sabe, ele é ex-BBB. E olha como ele é agressivo nas redes sociais, olha só. Eu sei que eu prometo para vocês que eu não vou brigar, vocês pedem para eu me acalmar, mas eu não posso deixar de ser quem eu sou, cara. Eu não sou esse cara, eu não sou calmo, eu gosto de brigar, a minha energia é essa daí, eu estou aqui, homem, eu me fudendo com desinteria, cagando água, há duas semanas, porque eu entrei nessa água podre para ajudar os negros, gastando dinheiro, perdendo meu tempo, deixando de dormir para ajudar um monte de gente, pensando em resolver a situação do meu estado, mesmo sem ter poder para isso. Aí vem um velho vagabundo, broxa, velho pau mole, corno, guampudo, me falar isso daí, que quer que eu vá preso, me chamar de babaca, o que que tu está fazendo para ajudar os outros, seu saco de merda? É isso que tu até é um saco de bosta, Zé de Abreu. Vai te tomar no teu cu, ninguém lembra da tua existência. Viveu anos nessa emissora de merda, nesse lixo dessa Globo, fazendo suruba, dando esse teu rabo murcho. Aí vem aqui querendo dizer que eu tenho que ser preso. Por quê? Por falar a verdade, por pedir ajuda, por ajudar o próximo. Vai tomar no teu cu, velho vagabundo. O teu negócio, teu forte é cuspir em mulher, cuspir na cara de mulher. É isso que tu faz, tu é covarde, canalha, e tu tem que ser internado, pilantra vagabundo. Tu tem que ser internado, alguém tem que te interditar, porque nos últimos anos tu só falou merda. Ninguém lembra das tuas obras, do teu trabalho, porque tu apagou tudo com a bosta de ser humano que tu te tornou, tá bom? Se ninguém te fala, tu é uma bosta de ser humano. O Zé tinha falado a respeito de influências que estão defendendo fake news na internet. O Nego Dia era um deles, e aí você vê como que ele responde. Eu tô colocando uma bostagem, mas ele é muito pior do que isso, tá? E a gente vai falar agora também desses outros, Kim Paim, essas figuras que estão ali, Terça Livre, Oswaldo Eustáquio, que estão também nessa investigação da Polícia Federal. Só que antes eu quero pedir pra você dar o like no vídeo, não se esqueça, dê o like. Eu tô pedindo agora, se deixar pro final, você esquece. Se você não gostar do vídeo, você tira o like no final. Se você não conhece o nosso trabalho, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se você conhece, se não é a primeira vez que você tá aqui, se inscreva no canal. Se você realmente quer um trabalho diferenciado na internet, se inscreva no canal. Aproveite pra assistir os outros vídeos nossos, pra você entender como é que é o nosso estilo aqui, sempre com muita informação, com dados concretos, com informação concreta. E fica até o final do vídeo, que a gente tem aquela dica especial, hein? Aquela dica sobre a renda extra que tá fazendo muito sucesso. Eu quero mostrar aqui, primeiro, pra você, o Kim Paim. Eu sei que algumas pessoas não conhecem esse caboclo. Ah, Clássio, não sei quem é. Mas, esse é o Kim Paim. Ah, Clássio, mas você também é feio. Eu sei, eu tô falando que eu sou bonito. Eu estou falando que eu sou bonito. Eu tenho espelho em casa. Entendeu? Mas, esse é o Kim Paim. É o caboclo esquisito. É o caboclo estranho. Né? O caboclo, bigodinho, bigodinho e oreiudo. Né? É um cara estranho. Ah, Clássio, mas você é careca, você é feio. Eu sei disso. É sobre isso que nós estamos falando. Eu quero mostrar aqui pra você o site, o cafezinho. Mandar um abraço lá, porque a gente conhece todo mundo lá. Então, um abraço a vocês. Muito competente o trabalho deles. E eles colocaram essa seguinte informação. A BIM Paralela abastecia, terça livre, Kim Paim, Oswaldo e Eustáquio com informações colhidas ilegalmente. Isso daqui, gente, essa coisa de colher informação de forma ilegal, isso é uma afronta, tá? O relatório da Polícia Federal sobre a BIM Paralela mostra que esse gabinete do ódio coordenava inúmeros perfis falsos nas redes sociais, como o Twitter, hoje, X. Esses perfis divulgavam informações colhidas ilegalmente pela BIM, em geral contra desafetos políticos, através de ferramentas e técnicas de espionagem, adquiridas e desenvolvidas com dinheiro público. Pessoal, é o nosso dinheiro. A gente pagava isso. E aqui, algumas postagens do relatório. Então, tá lá. O Terça Livre, portal sobre responsabilidade, investigado foragido Alando Santos, também era alimentada pela célula da organização criminosa responsável pela produção de desinformação. Então, tá aqui a postagem, né? Então, eles armando pelo WhatsApp as postagens criminosas com Terça Livre, que é um sujeito que tá lá nos Estados Unidos e tá preso, mas tá preso nos Estados Unidos, né? Ele não pode sair de lá. Ah, mas ele tem liberdade nos Estados Unidos. Sim, mas não pode vir pro Brasil. É uma prisão indireta, né? Temos que colocar isso aqui também em evidência. Aqui nós temos a ação clandestina, agência de checagem aos fatos e lupa, vetor de propaganda Kim de Paim. E aqui, olha só. A cooptação de vetores de propagação para o escoamento do produto ilícito das ações clandestinas, nominadas pelos próprios investigativos, pela alcunha, compatível com a qualidade e credibilidade de suas ações. Era a ação reiterada e servia para aumentar o potencial. Por que que tá dizendo que é compatível? Porque os investigados, em seus próprios termos, destacavam o produto de suas ações, respectiva difusão por terceiros. Já temos por onde escoar o esgoto. Por onde que eles escoavam o esgoto? Por intermédio desse sujeito, Kim de Paim. É assim que eles referem a si mesmos, tá? O senhor Oswaldo Eustáquio, relacionado à produção de informação, também serviu como vetor de propagação dos produtos ilícitos produzidos pelos servidores cedidos a Abim militar, Giancarlo e policial federal Bormevete. Então tá aqui o Oswaldo Eustáquio. Conhece... Como ele te conhece? Via e-mail. Mandei uma mensagem explicando o que eu tinha. E-mail fake, claro. Ele me passou um telefone para entrar em contato com ele. Mas isso era... Isso eu nunca vou fazer. Esse cara deve ter grampo até na cueca. Ele está escaldado, está com o telefone DDD-41, que é uma criação que você faz de telefone pela internet. Então assim, você vê que esses caras sabiam que estavam lidando com bandidos, mesmo assim não estavam nem aí. Passam as informações, informações colhidas de forma ilegal. Eles sabiam que eram criminosos, mesmo assim eles persistiam no crime. Então tá aí. Esses são os influências bolsonaristas. Vou trazer esse outro aqui para vocês, esse Nego Di. Nego Di é alvo de operação que investiga suspeita de lavagem de 2 milhões com rifas virtuais. Ordem judiciais estão sendo cumpridas pelo Ministério Público no litoral de Santa Catarina. Ele fala que o Rio Grande do Sul é estado dele, mas ele é... Pelo menos mora na Santa Catarina. Dois veículos de luxo foram sequestrados. Uma arma de uso restrito das forças armadas sem registro foi apreendida. Mulher do influenciador foi presa em flagrante. E aqui a gente tem um vídeo do momento em que um desses carros, nós temos aqui as fotos, né? Desses carros. E tem um vídeo do momento em que o Nego Di ele dá esse carro para a esposa dele. Olha só. Semana dos namorados. E eu decidi dar um presente para a minha patroa. Que é um sonho para ela. Uma pessoa que esteve comigo aí nos meus piores momentos. Tem que estar junto também. Quando eu estiver bem, graças a Deus hoje eu estou bem. Estou muito feliz com a felicidade dela. Mas eu estou te dando isso aqui porque tu merece. Porque eu te amo muito. E eu sou muito feliz do teu lado. E eu quero que se sinta tão feliz quanto eu me sinto. E eu vou realizar tudo o que tiver nessa vida. O cara deu um carro de luxo para a mulher, né? E aí tem a apreensão de dois carros, né? Primeiro é esse carro da esquerda aí. Essa Dodge Ram. Que na verdade é um caminhão, né? Esse carro é um caminhão. Eu tenho um amigo. Comprou um carro desse. Não conseguiu entrar na garagem de casa. Teve que reformar a garagem para entrar com o carro lá. O carro é grande para um carvalho, né? Eu acho um mau gosto comprar um carro desse se eu não for carregar a coisa nele. Foi só para você desfilar na rua. E aí esse arranjo o rover do lado ali, né? E no meio esse revólvão aí, né? É um revólvão, rapaz. Tem até silenciador. Foi pego lá com a mulher. É um revólver restrito. E ela não tinha licença. Já foi parar direto na cadeia, né? Aliás, também tem esse carro aí. Esse arranjo o rover também. É outra bomba, né? É um carro que você compra o carro. Aí começa a dar pau. Aí você vai trocar lá um parafuso do carro. É 50 mil reais. Você trocar um parafuso do carro. Aí você vai trocar. Ele vai ter que esperar sete meses para chegar a peça. Uma tragédia. Esses carros de luxo, eu acho uma ilusão tão grande, gente. Eu tenho um outro amigo também que comprou uma Porsche. E aí ele estava falando assim, ô Clásio, começou a acender umas luzes no painel do carro. Que eu não sei como é que faz, rapaz. Que começa a acender luz para tudo que é lado aqui. Vira um trem, vira uma árvore de Natal. As luzes não apagam. E eu fico nessa situação aqui com o carro. Um carro caríssimo. E o trem acendendo luz aqui, a torto e direito aqui. Então assim, é uma ilusão. Mas esses caras fazem isso por uma questão de vaidade. Para chamar atenção. Eu não estou generalizando, tá? Não estou generalizando. Mas eu sei que você sabe. E eu sei que você sabe. Porque eu sei que você sabe. Que muita gente compra isso para fazer bonito para os outros. Porque um carro, hoje tem carro muito bom. Aliás, os carros estão caros, né? Mas tem carro muito bom. Que não precisa, você não precisa fazer bonito para ninguém. Mas é esse negócio. Os dois carros foram apreendidos. Lavagem de dinheiro. Uma série de questões aí envolvidas. Inclusive a possibilidade de fazer o sorteio e não entregar o prêmio. Ser uma pessoa que recebeu aquilo de forma falsa. Olha essa reportagem da CNN. O ex-participante do Big Brother Brasil, Nego Di, e a mulher dele são alvos de uma operação do Ministério Público do Rio Grande do Sul que investiga lavagem de dinheiro com rifas na internet. A esposa dele, a Gabriela Souza, foi presa em flagrante hoje de manhã. Olha só o tamanho da sacanagem que essa mulher fazia. Ela simplesmente fingia que estava sorteando algo. Enganava milhares de pessoas. Fingia que estava sorteando. E a investigação está levando a essa conclusão de que eram sorteios falsos. Imagina você. Eu quero saber o que você pensa a respeito disso. O que você acha, por exemplo, do Bolsonaro utilizar dinheiro público quando era presidente, para perseguir desafetos, para utilizar essa rede do gabinete do ódio, para jogar informação falsa para eles, para eles espalharem isso, segundo a investigação da Polícia Federal. Coloque seu comentário aqui. Não se esqueça de dar o like no vídeo. Dê o like no vídeo, por favor. Dê esse like para outras pessoas acompanharem. Se inscreva no canal. Ajude a gente a chegar aos 600 mil inscritos. E também você pode nos ajudar com qualquer valor pelo Pix. O valor que você puder. Ajude o nosso trabalho. Você pode nos ajudar também sendo membro aqui do canal. Seja um membro, seja um apoiador, uma apoiadora do nosso Apoia-se. E não se esqueça, hein? Você também pode ajudar a você, as pessoas próximas, com uma renda extra. É só você entrar no comentário fixado e também aqui. Vai baixar aqui, tem a descrição do vídeo. E você entrando na descrição do vídeo, você tem lá o primeiro link. Você vai ser levado para o WhatsApp. A gente vai conversar. Eu mesmo vou explicar para você em detalhes o que é essa renda extra, o que é essa profissão do futuro. Vale a pena. Primeiro link fixado, tá bom? Mais uma vez, bom final de semana. Daqui a pouquinho a gente volta, hein? Salve progressistas. Eu sou o Clayson. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho